Fala galera, eu tô aqui no condomínio Village, aqui no centro de Taquera e a gente vai fazer a visita virtual 360 da entrada do prédio até o apartamento. Então vamos lá. Bora lá, Denis? Bora. Aqui no condomínio tem salão de festas, tem salão de jogos, tem sauna, tem academia. Olha a quadra aqui, ó. Mas antes de a gente subir pro apartamento, eu quero te mostrar. Tem uma área aqui, ó, bem legal. Aqui do lado, ó, Escola Estrela Guia, você tá do lado do centro de Taquera. E essa churrasqueira, hein, Felipe? Essa aqui, e ó, e não é só churrasqueira. Aqui a gente tem forno de pizza, a gente tem fogão, então é uma área gourmet completa. O Denis morou aqui, Denis? Já fez bastante festa aqui, né? Foi sensacional. Legal. Vamos visitar esse apartamento aqui. Se você quiser, você pode ir arrastando pro lado, que a visita é em 360. Tem uma área legal pra criançada, que pode ser utilizada aí nos dias de sol. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Foi reformada agora recentemente. O prédio foi montado, licina reformada. Olha que bacana, galera. O churrasque de bola, piscina. Vamos agora lá pro apartamento. E esse é um apartamento que tá com um valor bem diferenciado, né, Denis? Sim. Inclusive, ele tá abaixo do preço. Então, vamos lá. O elevador também é novo. Foi trocado recente, a estética dele. Era um outro modelo, né? Eles modernizaram. Ficou bem bacana também. Show. O apartamento é no quinto andar, é isso? Quinto andar. Quantos andares tem no prédio? São 13. 13 andares. 13 andares. Chegamos. São 4 apartamentos por andar, 2 elevadores e são 2 torres aqui no Village Itaquera. Vamos lá, conheceu o apartamento. Deixa eu ver as janelas. A sacada. Esse apartamento é bem bacana. Ó, e essa unidade aqui, na área de serviço, tem vista livre. Então, andar alto, bem arejado. Não esqueça que é um vídeo 360, então você pode ir rodando aí. Você vai vendo o apartamento, o ângulo que você preferir. Vamos ver aqui, ó. Aqui é um espaço para quem, nesse momento aqui, pode ser transformado num home office ou num closet, igual está nesse momento. Piso laminado, já está apontado. Banheiro só está sem luz? É, sem definir. Mas dá para vocês terem uma ideia aí. E aqui é a suíte. Show, né? Espero que vocês tenham gostado da visita 360. Se você quiser receber as fotos e mais informações, tem um link aí embaixo onde a gente vai mandar todas as informações para você, tá bom? Valeu, até mais. E aí, ó. E aí, ó.